O mercado imobiliário português continua apetecível para quem tem dinheiro e pode investir em imóveis a baixo preço. E muitos são os que estão a aproveitar as oportunidades. Mas qual é afinal o perfil tipo de quem está a comprar casas em Portugal? Neste momento notamos bastantes investidores, quer a nível nacional, quer a nível internacional, há investidores a comprarem pacotes de imóveis, os quais a Remax ajuda na sua pesquisa, na sua procura, e seguidamente faz a gestão do arrendamento, o arrendamento e a gestão do arrendamento. Temos trabalhado não só para investidores particulares, como também para investidores mais oficiais, nomeadamente fundos, que adquirem grandes quantidades de imóveis e nós fazemos todo o seguimento desse imóvel. Assistimos também bons negócios que têm sido feitos, oportunidades de negócio que têm acontecido, e assistimos a famílias tradicionais a comprarem em zonas como Lisboa, zonas mais nobres, portanto não recorrendo a crédito, com capitais próprios. Também os casais mais jovens ou outras famílias que não tenham valores para a entrada, que não tenham os 30% normais para a entrada, também eles aqui fazem negócio, porque há boas condições de financiamento, há financiamento até 100%, há bastantes benefícios para o cliente comprador, portanto também aqui há uma oportunidade para os casais jovens, para quem acabou de se casar, para quem acabou de constituir família, uma boa oportunidade de adquirirem a sua habitação com financiamentos muito oportunos e muito simpáticos no que diz respeito às prédios. Oportunidades imobiliárias que chegaram ao mercado com descontos até 40%, mas que começam agora a entrar num processo de estabilização dos preços. Sinais positivos para o mercado imobiliário com tendência para a consolidação já no próximo ano. Legenda Adriana Zanotto